Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Hoje mais um dia no CSGO.net, estamos com 3 mil dólares aqui, logo após o último vídeo. E, mano, se hoje eu vou fazer, eu fiz um vídeo aí de 2 mil dólares na caixa do cachorro, ganhamos um Alpteprince. Opa! Cara, a caixa do Saulo não tem nenhuma skin muito rara que nem a do cachorro, né? Não tem, cara. Mas vamos abrir... Cara, falaram pra mim que a caixa do Saulo já tem 30% de chance de profit, é uma das melhores caixas do site. Então vamos testar isso hoje. Lembrando, se você quiser ter 3 mil dólares aqui no site, se você tiver uma grana grande, se a grana quiser depositar, o que você faz? Você deposita aqui, ó, 2.200 dólares vezes 40%, você vai ter 880... 2 mil, você deposita em 2.100 dólares mais ou menos, 2.100 dólares. Com o código AMIGO, com o código AMIGO, você ganha 40% a mais. Não sei, você vai ganhar uns 900 dólares de bônus, cara. Para ligar sem depositar 2.100 para ter isso. Mano, 900 dólares é quase 5 mil reais de bônus, cara. É muita grana. Bora lá, Serinho. 3 mil dólares na caixa do Saulo. Eu aceito no mínimo, cara. A gente tem que sair no mínimo daqui em 2.200. Que seria o profit em cima do bônus. No mínimo. Menos que isso foi ruim a caixa, certo? Não é possível que a caixa do Saulo vai trollar a gente, mano. São 3 mil dólares, cara. Não sei se vai dar para abrir tudo isso sem vender, porque pode ser que a caixa acaba no meio do caminho. A gente vai ter tanta skin no inventário. Ó, uma UD Fire. É, o problema é que a caixa do Saulo é a skin mais cara que tem nela. Acho que é a Graffiti 113, né, cara? Ah, tem as foquinhas aqui, mas não tem nada muito caro na caixa delícia. Isso é bom que aumenta um pouco as porcentagens, mas não tem nada muito caro na caixa dele, não, velho. Beleza. Não, mas não oscila mais, Serinho. É o mesmo estado que tá aqui. Ele não oscila mais o estado. Porque senão não faria sentido o próprio Inferno, né? Vamos ver aqui. 30, 84, beleza. Manos. Só essa Guts, só essa Falcon que eu não quero, velho. Eu quero ganhar umas duas, umas três flip, vai. Mas três flip, vai, compensa. Não compensa a ter Prince na caixa do cachorro, mas... 46, bora lá, velho. Daqui a pouco o gringo vai ficar já aqui que você tá abrindo um milhão de caixas com o item inventário. Vamos ver aqui. Nossa, se fica era Profit, mano. Vamos abrir quatro rápido? Vai. Nossa, a gente brinde três vezes, vai demorar um ano. Vou querer tá abrindo de dez. Pessoal, pode ser que eu dou uma acelerada no vídeo aí, porque... Se não tiver nenhum drop... Nossa, 19 dólares, Saulo. Se não tiver nenhum drop muito bom, porque tá ligado, né? O que é isso, Saulo? 19 dólares não, mano. Dá uma faca aí pra gente, mano. Ó, case hard. Ó, aqui foi 150 dólares. Nessa abertura aqui foi 150 dólares. Beleza. Bom. Profit. Beleza. Mas podia ser melhor. Podia vir duas Kayle Harned e uma Funjector. Difícil, mas pode. Tá, prejuízo agora foi um prejuízo gigante. 35 dólares de prejuízo. O que vem na caixinha do Saulo pra gente? Ó o que o cara dropou na caixinha de Minas Cimor Menino. Tão inscrito que eu vejo que é cagado, ganha direto lá, cara. 28. Mano, Saulo, manda pra gente pelo menos, mas pelo menos, uma Desert PCC, uma M4 PCC, uma Flip Doppler, uma Shadow Case Harned. Pelo menos isso, cara. A gente tem que sair daqui com pelo menos alguns itens aqui mais ou menos legais, né, velho? Porque, meu Deus, Saulo. Vamos lá. Western Rebel, duas, vai dar 70 dólares, Profit. 8.33, beleza. Temos ainda 2.000 dólares. Mano, Selin, divide aí pra mim 3.000 por 16.25, Selin. 3.000 por 16.25, dá quantos, Selin? 184. 184 caixas do Saulo, mano. Pra gente ver se a gente consegue um Profit God. É muita caixa, velho. Cara, sinceramente, eu não acho que a caixa do Saulo seja uma caixa pra abrir tanto o Saulo assim, porque ela não tem isso aqui muito rara, tipo a caixa do cachorro, tipo a Lula Moluto. Porque eu quero trazer um vídeo recente aí pra vocês, abrindo muita grana na caixa do Lula Moluto também. Mas, vamos ver aí, né, cara? É um teste totalmente bruto, velho. Vamos ver se a gente consegue sair pelo menos ali uns 2.200, 2.300 que cobre ali o Profit tirando o bônus, né, velho? Se a gente Profitasse em cima do bônus, melhor ainda. Mas, tá difícil por enquanto. Tá difícil, tá dando muito ruim. Tá, Profit, 92. Tá dando muito ruim, mas também não tá dando muito bom. Acho que abrir de 10 vezes seria melhor, só que... Não pode, então. Tá, mano, quando vem essa Leonora, ela salva metade, tá ligado? Porque a gente perde ali só o bônus. Cara, o que que já vim pra gente, Ocelinho? Onitage é boa, Grafite é boa, Se move, os Pit Stream, uma faquinha, Full Injector. Só que tá vindo muita skin ruim, cara. Mano, O que já se move? M4, AOPK, vai. Não vai pedir demais, não. Tá, outro prejuízo, velho. Cara, não é possível que não vai vir uma Desert Pit Street, velho. Essa Desert é linda, velho. Cara, uma Flip Doppler tem que vir, né, mano? Não é possível uma Flip Doppler tem que vir, cara. Não é possível que a gente é tão azarado pra não vir uma Flip Doppler, cara. Bora, 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 bora. Pontes Wraith, Verdun, Guardia, Phobos. Bora. Eita, tem o cara abrindo um monte de Covert aqui, ó. Dropou a C-9. Dropou uma Jaguar, mas de resto ele deu meio ruim pra ele. Ó, Imperatriz, Dragonfire e Mac Indusys, prejuízo. 4, modo rápido. Nada bom, hein, Selin. Nossa, a gente pegou o quê? Uma KZ Harned, uma com Injector. É. Mas o que é legal? A Lightning Strike e a Flip, então, é o que mais cara da caixa. Não tem outro. Tinha que vir um de cada, pelo menos, pra gente aí, cara. Ah, agora foi Profit, beleza. Mas também não fez isso. 94. Mano, manda uma Flipzinha pra gente aí, Sal. Duas Flipzinha, mano. Duas Flipzinha, eu tô feliz, cara. Uma passei, tem um VATR, uma Phase 3, uma Phase 4. Mano, Profit de novo. Aquamarine, 32, 44, boom. Beleza, 99, beleza. Mais uns 5 Profit assim, a gente recupera bastante do que a gente tomou prejuízo aí. Tá. Deu ruim. Deu ruim demais. Mano, você abriu 65, gente, é... Ai, é triste, velho. Caixa do Sal é... É, mano. Sinceramente, a caixa do cachorro já estava melhor. Ou seja, mesmo sem a Prince. Então, se a gente não tivesse ganhado a Prince, eu acho que estaria um pouquinho melhor ali pra gente. Mas vamos, vamos, vamos fazer. É, eu acho que sim, velho. Vamos ver aí. Eu acho que deveria ter pelo menos umas duas escrituras na caixa do Sal é, velho. Não uma... Não uma T-Prince. Coloca aí uma... Uma medusa, tá ligado? Alguma coisa assim, velho. Não é uma porcentagem bem baixa, né? Mas se você ganhar... Tipo, se alguém tivesse abriu bastante saldo assim, se você ganhasse... Você... Tá ligado? Uma coisinha top. É, mano. Tá bem ruimzinho, velho. 750 dólares. E eu não sei nem se a gente tem 2 mil dólares no inventário, hein, cara. Não, eu acho que não, cara. Vamos ver, guys. Temos 750. Temos no inventário. 1.700. A gente tá com 2.400, cara. A gente tá 600 dólares no previso já na caixa do Sal. A caixa do Cachorro deu um profit pra gente de 1.700 dólares. Contando o bônus, né? Contando com o bônus. Sem o bônus, a caixa do Cachorro deu um profit pra gente de 1.100 dólares, cara. A caixa do Sal tá dando prejuízo pra gente. Isso com o bônus. Cara, não veio uma Unitide, não veio uma Simove, não veio... Uma skin acima de 99 dólares, cara. Não veio nenhuma skin de 100 dólares, cara. Não, ela veio 99, não veio uma acima dela. Ela veio 99. Ó, agora foi interessante. 200 dólares, 140, beleza. Agora foi interessante, mais algumas dessas daí. Mano, uma Coincidente Breach, uma Simove, grafitezinha, uma Flip, cara. Passa, passa, passa. É, chamei e veio. Uma Flipzinha, vai, uma Flipzinha, uma Aquecimento de Aço, uma Shadow Doppler. Qualquer faquinha, mas não é possível que a gente vai ser uma faca. É, uma luva, uma faca, mano. Não é possível. Ó, uma VUCA, começou a ver umas que melhorzinha. Beleza. 81, 107, tá dando pro profit agora. Continua assim. Mano, uma Lightning Strike, uma Lightning Strike. Não, não tem não. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Viu 20 dólares, achei que ia vir 10 ainda. Eu acho que essa caixa aqui pode ser uma caixa pra abrir 10 vezes também, cara. Pode ser isso, mano. Uma outra hora eu faço um teste abrindo 10 em 10. Pagou, 80 dólares. 90 dólares, é. Mano, uma Nightage. Uma Nightage, mano. Nenhuma Desert, nenhuma N4, nenhuma Flip, cara. Como assim, mano? Como assim, velho? A gente faz 50 dólares. Não foi profit ainda. É, pagou. Mano, uma Flip, velho. Uma Flipzinha, mano. Uma Luva. Qualquer faquinha. Vai vir aquela falco feia, tá ligado? Qualquer faquinha. Pronto. Duas. Deu duas facas. Deu duas facas, nem pirramo. Veio duas facas. Beleza. Eu preferi a duas Flipzinha? Sim. Veio duas Shadow. Deu uma recuperada boa. 306. Beleza. Vai vir uma Luva e uma Flipzinha agora, vai. Mano, uma Lightning Strike. Uma Lightning Strike. Beleza. Agora deu uma recuperada boa, mas a gente não vai profitar em cima do bônus. Agora foi prejuízo. É. Bora. Beleza. Beleza, se move. Meu amor, 69. E as últimas duas em modo rápido? Beleza, profite. Temos 10 dólares. Velho, 10 dólares. Vou fazer de 10 para 100. Vai ajudar. Vai ajudar no profit. Temos 30 bônus points. A gente ganhou mais bônus points do que na caixa do cachorro, né? A gente abriu. A gente abriu mais. A gente abriu mil dólares a mais. Mil cem dólares a mais. E 30 bônus points. Vamos abrir aqui uma do... Uma do device ou uma... Uma device, né? Uma device. Bora. Mano, device. Manda para a gente uma... Anitize, velho. Faz certo, tira. É pouca chance de ser 100 dólares. Não é impossível, mas é difícil. Ateout de 4 dólares. Manos, abrimos 3 mil dólares a caixa do sal. Lembrando que para ter 3 mil dólares aqui, mais ou menos 2.200 depositados ali. E conseguimos 2.764. Cara, sinceramente assim. Tamo no profit. Se tivesse depositado 2.200 ali, ó. 2.200 depositados. Vezes 40%. Dá 880. Eu daria aqui mais 2.200. Daria 3.080. Se tivesse depositado ali 2.150. Estaria no profit aqui, ó. Vamos dizer, 2.150. 2.180. É, 2.180. Menos 2.764. Daria ali um profit de 584 dólares. Que dá vezes 5. Acho que é 5.70 que tal dólar, né? 5,60 menos 5.65. Dá 3.200. 3.200 reais de profit. Tá ótimo, cara. Perdemos 300 dólares do bônus, mas tá ótimo, cara. Então, esse foi. Cara, claro. No final ali, deu uma recuperada nessas duas facas. Mas, para mim, a caixa do cachorro ainda foi um pouquinho melhor. Eu acho. Claro, a gente do próprio Teprins também teve isso. Pode ser que a gente não tivesse doado Teprins. Ele seria um pouquinho pior. Mas, esse foi abrindo 3.000 dólares na caixa do Saulo. Comente aí se tem alguma outra caixa aqui que eu abro bastante Saulo pra mim. É isso, valeu, falou, fui. Um abraço a todos e até a próxima.